Paladar, aroma e textura são palavras de ordem no mundo gastronómico, seja na arte de confeccionar uma iguaria ou na de escolher o melhor vinho. E como apreciadora de uma boa receita, seja na construção ou na mesa, a enjogaria não deixa de meter a colher. Conheça a tecnologia que prevê se o especialista vai aprovar ou rejeitar uma amostra do néctar dos deuses. O controle da estabilidade dos processos sempre foi uma das preocupações da engenharia industrial. Em geral, as técnicas de controle baseiam-se em métodos estatísticos. Diz-se que um processo está sob controle se o padrão da variação da característica em estudo é estável. No caso contrário, diz-se que está fora de controle. Mas podem os mesmos princípios ser adotados quando se trata de um processo de decisão? Por exemplo, será possível controlar a estabilidade das decisões de um provador, que através da análise sensorial de vários parâmetros, tem de concluir se aprova ou não as sucessivas amostras de vinhos que aprecia? Com o modelo de reação logística, consegue prever-se se o especialista irá aprovar ou rejeitar a amostra. O número de erros de previsão constitui a variável de controle. O valor de cimento alto ou baixo é uma forte indicação de que o provador alterou a forma conhecida. Na prática, isto faz-se recorrendo a uma ferramenta estatística simples que se designa por carta de controle. Da tecnologia aplicada em terras gastronómicas, saltamos para a que nos ajuda a cuidar da saúde. Os implantes biomédicos já alcançaram várias vitórias, mas os desafios não param de surgir. Nos últimos anos, a tecnologia de implantes biomédicos tem vivido avanços notáveis devido à eletrónica integrada. São vários os exemplos de inovação nesta área. Aquilo que se chama de olho biónico, representa uma das poucas esperanças para restabelecer alguma visão em doentes de retinite pigmentosa. Trata-se de um microimplante por baixo da retina, que estimula as células do nervo óptico em resposta a fotodetectores. Mas a evolução dos bioimplantes vê-se também na forma dos implantes cocleares, que recuperam parcialmente a sensação auditiva, dos estimuladores da medula espinal para terapia de doenças crónicas e neuroestimuladores para redução de sintomas da doença de Parkinson. No entanto, há uma necessidade natural de minimizar o número de cirurgias destinadas à substituição das baterias dos implantes. Um desafio atual é, por isso, a redução do consumo energético na eletrónica de dispositivos, com vista a melhorar a longevidade. Hoje em dia, o conceito de vida não se esgota nos seres vivos. As fábricas também nascem, crescem, evoluem num ciclo que precisa de ser estimulado. Para aumentar a eficiência deste processo, criaram-se as fábricas digitais. Nos dias de hoje, as fábricas são vistas como sistemas vivos. Isto é, envolvem muitos e variados elementos, como diversos equipamentos de hardware e software, pessoas e máquinas. Também são vivos porque estão permanentemente a evoluir e adaptar-se à realidade. As fábricas são como as pessoas. Têm um ciclo de vida associado. Nascem, crescem e evoluem, de acordo com as necessidades e tendências do mercado. O desafio é termos a fábrica mais eficiente para produzir, em cada instante, os produtos que são necessários no mercado. As tecnologias de informação têm um papel fundamental em criar, gerir e fortalecer a evolução das fábricas de hoje e da amanhã. Assim aparece o conceito de fábricas digitais. Representam uma rede de modelos digitais, metodologias e ferramentas de simulação tridimensional e realidade virtual, usadas no planeamento e desenho de instalações de produção. Desta maneira, conseguimos projetar, simular e melhorar o funcionamento de novas fábricas da mesma forma que joguemos um jogo de computador. Chegou a altura de olharmos para a história e descobrirmos a importância que a invenção da roda representou na criação das grandes pontes em arco. É hoje comum aceitar que a roda surgiu há mais de 5 mil anos na Suméria, região onde se situa atualmente o Iraque. Foram também os sumérios que, por essa altura, começaram a construir estruturas em arco. Ao contrário das traves ou vigas que funcionam à flexão, os arcos conseguem conduzir as cargas até aos apoios apenas à custa de esforços de compressão. Os arcos são sistemas puros, funcionais, elegantes e especialmente resistentes, mas não são capazes de se auto-suportar durante a construção. Por isso, a história recente deste tipo de estruturas tem sido a história dos processos construtivos usados para as executar. Projetistas e construtores são chamados não a ter de reinventar a roda, mas a inventar, de facto, novas rodas, tornando a construção das pontes em arco mais seguras, mais rápidas e mais eficientes. Neste capítulo, Portugal, e em especial o Porto e as suas pontes, ocupam algumas das páginas mais marcantes do livro que conta a história das civilizações. Se comprar um edifício, não vale a pena pensar que foi uma aquisição vitalícia. Todas as construções precisam de manutenção. Por isso, existem planos que definem um conjunto de ações capazes de garantir que mantêm um bom desempenho. Hoje, a maioria das pessoas ainda considera que os edifícios duram para sempre, o que não é verdade. De modo a manter as condições iniciais do acto de compra, é necessário criar um plano de manutenção que garanta o desempenho. Ou seja, a manutenção contribui para diminuir a degradação dos edifícios, garantindo que cumpram o tempo de vida em boas condições. Estima-se que o custo de um edifício, 50 anos depois de ser concluído, seja cerca de metade do custo de construção. Por exemplo, ao lavar uma pintura, pode estar a garantir que terá o dobro do tempo de vida. E no caso de uma caldeira a variar, pode ser por falta de inspeção. E de uma porta a empenar, pode ser por falta de lubrificação. Ou mesmo uma ventilação deficiente, pode ser por uma falta de limpeza. Todas estas questões encontram resposta na existência de um plano de manutenção que verifica um conjunto de ações principais. A inspeção, a pró-ação, a limpeza, a correção, a substituição e as condições de uso. Por hoje, ficamos por aqui, mas prometemos voltar com mais novidades que mostram melhor que a ciência e a tecnologia têm para contar. Até lá! E aí E aí E aí E aí